Visitar um zoológico e conhecer animais incomuns é uma das experiências mais fascinantes para crianças e adultos. Nossa equipe foi conhecer o zoológico de São Paulo. É mais uma opção para quem quer saber qual roteiro. É só o começo do passeio, mas elas já estão ansiosas e agitadas. Sacam logo os celulares porque é preciso eternizar a experiência única de ver de perto animais famosos, tímidos e outros nem tanto. Eu já vi alguns macacos, eu já vi elefantes e todos os animais que vivem aqui na Terra. São muitos animais mesmo. Mais de 3 mil no maior zoológico do país e um dos maiores da América Latina. Animais raros como rinocerontes brancos e a ararinha azul de Lia. Todos abrigados no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. É o maior fragmento de mata atlântica da região metropolitana da cidade de São Paulo. E é um importante regulador do clima local. Além dessa questão climática, também tem uma exuberância, uma biodiversidade que o público pode avistar durante o seu passeio aqui no parque. Alguns animais têm hábitos noturnos, por isso é muito comum um visitante vir durante o dia e não conseguir vê-los. Um deles é o tigre branco. Hoje a gente teve a sorte de vê-lo passeando pelo parque. Normalmente ele não faz isso. É um animal raro, também ameaçado de extinção. A pelagem branca o torna raro e atrativo, alvo fácil para os predadores e caçadores. É por isso que o tigre branco não existe mais na natureza. Somente no zoológico de São Paulo e em outros poucos zoológicos no mundo. O rei da selva e sua ilustríssima esposa são outras estrelas. Menos raros, mas disponibilizam essa cena exclusiva para quem visita o zoológico de São Paulo. Os filhotes têm só quatro meses e são a primeira reprodução do casal. Agora, quem não consegue mesmo passar despercebidas são elas. Impossível não atrair as crianças com um pescoço desse tamanho. Os macacos de várias espécies também divertem os pequenos. Eu gosto muito do macaco. Esse aqui? Uhum. Por quê? Porque ele é legal. Como é que você sabe que ele é legal? Porque ele é muito grande. Por isso? Uhum. Lúdico, educativo e divertido. Para quem acompanha a garotada, esses animais têm muito a ensinar aos futuros adultos do planeta. Aliás, educar é um dos objetivos do zoológico. Décadas atrás, zoológicos, eles cumpriam uma missão de uma vitrine expositiva. Então, o visitante vinha, olhava aquele animal, conhecia e aquilo bastava como um lazer, um momento de lazer. Hoje em dia, não. São outros pilares que sustentam a existência de zoológicos. Principalmente pesquisa, ações de conservação e educação ambiental. Então, são três frentes que o zoológico de São Paulo desempenha muito bem, sendo referência internacional. O zoológico abre todos os dias, das nove às dezessete. A entrada custa trinta e seis reais para adultos e crianças acima de doze anos. As demais, de seis a doze anos, pagam quinze reais. Crianças até cinco anos têm entrada gratuita, bem como as pessoas com deficiência. É também possível pagar meia entrada. Professores e profissionais ligados à educação também pagam quinze reais. E tem atração para um dia inteiro, sozinho, em grupo ou em família.